Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A pichação é um ato que danifica e polui o patrimônio público e privado. Paraense consome somente 15% de alimentos recomendados. Dengue e febre chikungunya somam mais de 300 casos em Belém. E uma entrevista ao vivo sobre os conflitos agrários aqui no estado do Pará. Hoje é quinta-feira, 30 de abril, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da degradação do patrimônio público e privado. A pichação é um ato que danifica e polui esse patrimônio. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, cerca de 30% das edificações da capital paraense e região metropolitana estão pichadas. Quem perde com esse ato é a identidade cultural e histórica da Amazônia. É comum andar pelas ruas de Belém e encontrar este cenário. Casas, prédios e estabelecimentos são tomados por pichações. Até o posto de saúde e a divisão especializada de meio ambiente não escaparam das ações dos pichadores. Há várias equipes de fiscalização, como explica esta delegada. A gente tem um plantão que trabalha 24 horas, uma aviatura que está sempre fazendo ronda. Além disso, tem a polícia militar que tem a função de reprimir esse tipo de crime. E se também tiver uma pessoa que esteja na sua casa pichada e queira fazer reclamação aqui para a DEMA, a gente pode tranquilamente fazer e não precisa se identificar. E também pelo 181 pode ser feita a denúncia anônima. Pichar é crime e quem for pego praticando a pichação em patrimônio público ou em qualquer outro estabelecimento, poderá pagar a multa. Se for um prédio comum que não seja tombado, apenas de três meses a um ano. E se for um prédio protegido pelo patrimônio histórico, apenas de seis meses a um ano. Por se tratar de um crime de pequeno potencial ofensivo, a pessoa não é presa. Ela é só detida, a gente faz o procedimento, que é um TCO, e depois ele é liberado. Outra prática comum é a grafitagem, que é uma arte, totalmente diferente da pichação. Os grafiteiros é uma arte, mas mesmo sendo arte, tem que ter autorização do proprietário da casa ou do governo, se for um prédio público. A lei ressalva a atuação dos grafiteiros, mas ela afirma essa questão, que tem que ter autorização do proprietário da casa. Este morador foi alvo dos pichadores e diz que a prática é constante no bairro. Eu já nem limpo mais, porque não adianta. Porque isso aqui, passa a noite toda o vandalismo aí, porque tem esses vendedores aí a noite toda, eles passam aí, urina na parede aí, aqui por fundo, também a vizinha aí é que de manhã lava, né? Mas o senhor nunca denunciou? Não, não, porque eu acho que não vale a pena. Segundo esta delegada, a melhor forma de combater o aumento de pichações na cidade é a denúncia da população. O melhor para isso é a própria população, porque a polícia não pode estar em todos os locais a todo momento. A população não, é a melhor forma de controle, é a própria população. Não precisa se identificar, como eu havia dito. Vocês podem vir aqui na DEMA e a gente garante o anonimato, ou ligar para o nosso telefone fixo ou 181. E outro grande problema amazônico é a questão agrária. Larissa Cristina conversa agora com o padre Paulo Joanil da Silva, da Comissão Pastoral da Terra. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. É triste a gente ressaltar que o Pará, ele é o primeiro em morte em conflitos agrários de todo o Brasil. O padre Paulinho está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40069211. Para que a gente entenda, padre Paulinho, anualmente a Comissão Pastoral da Terra, ela lança uma espécie de relatório para falar sobre os números desses conflitos agrários no Brasil todo. Esse ano foi lançado agora após a Assembleia dos Bispos, que aconteceu em Aparecida. É esse relatório que o senhor tem em mãos, é chamado O Campo no Brasil? O caderno de conflitos, né? Os conflitos do campo acontecidos no país no ano de 2014. E esse caderno de conflitos está completando a sua 30ª edição. Ano após ano, a CPT coleta as denúncias, as ocorrências, tudo que envolve a questão agrária, mas também a questão da água, a questão dos direitos, a questão das comunidades tradicionais, no sentido de divulgar esse triste retrato que é ainda existir tantos conflitos de terra ocorridos no país, devido a tantas causas históricas, mas sobretudo as causas de um Estado, de um poder muito moroso em resolver as questões fundamentais já garantidas por Constituição. Então, isto é, garantir a posse da terra para os trabalhadores rurais. E a Comissão Pastoral da Terra trabalha no sentido pastoral de apoio solidário à causa dos camponeses. E o caderno de conflitos, então, é uma produção da CPT para a sociedade, para a igreja. O nosso presidente da CPT é o Dom Enemésio, o bispo, e durante a Assembleia recém acontecida e aparecida, ele lançou na Assembleia para todos os bispos do Brasil esse caderno, de modo que ele traz um relatório muito completo, não é exaustivo, porque muitas ocorrências não são de conhecimento da CPT, mas que traz um relatório muito, assim, muito firme, muito claro de tudo que ocorre na questão agrária do país, e sobretudo aqui no nosso Pará, na Amazônia. O senhor, como coordenador da comissão aqui no Estado do Pará, como é que vê um número como esse, que o nosso Estado ainda é o primeiro em mortes em conflitos agrários de todo o país? No último ano, 2014, o número diminuiu. Foram nove assassinatos, né? Diminuiu um pouco. Por outro lado, aumentou as ocorrências, por exemplo, de trabalho escravo no campo, aumentou as ocorrências de tentativa de homicídio de camponeses, de lideranças, aumentou o número de famílias ameaçadas de morte. Então, o Pará carrega essa marca de ser o primeiro lugar no ranking dessas tristes ocorrências onde os camponeses, camponesas, comunidades quilombolas indígenas são as mais atingidas, as mais violadas nos seus direitos. Então, no caderno, tem todo um elenco de toda essa situação ao redor da questão agrária, onde a população continua sendo muito massacrada pelo latifúndio. E outros motivos, sobretudo, por exemplo, na questão da mineração, de grandes projetos econômicos aqui instalados, onde o agricultor, o indígena, o cambole é o mais atingido, o mais massacrado. Quando o senhor relembra a questão do trabalho escravo, a gente pode recordar que essa semana cinco fazendeiros foram presos em Marabá e eles estão sendo processados pelo Ministério Público, que pede que eles cumpram pelo menos oito anos de prisão por colocar seus trabalhadores em condições análogas à de escravidão. Ou seja, é um fato muito recorrente até hoje. Muito recorrente, vergonhoso, onde o Ministério do Trabalho, com todo o esforço que tem, os fiscais do trabalho, atendendo pedidos dos trabalhadores da CPT, fragam essas ocorrências. E, portanto, o que é muito vergonhoso é que os autores, os donos dessas propriedades latifúndios que utilizam o trabalho escravo, pagam-se uma multa, uma pequena multa simbólica, e até hoje, depois de várias denúncias, muito poucos são presos, como aconteceu recentemente em Marabá e também lá em municípios de Novo Progresso, lá por questões de madeireira, ilegal, que é um crime ambiental. Nós esperamos, os trabalhadores esperam, que o Poder Judiciário, a fiscalização, seja mais severa e mais atuante no campo, a fim de evitar, prevenir um desastre, uma violação de direitos, como tem ocorrido no Pará. O senhor mencionou que o relatório é lançado durante a Assembleia dos Bispos. Nesse sentido, a Maria Cândido ligou para a gente de Mosqueiro, e ela quer saber de que maneira a CNBB, os bispos se envolvem, e fazem alguma recomendação a respeito desses conflitos agrários. Se na Assembleia agora que teve aparecido, esse tema foi tocado, foi sensibilizado também? Sim, o Dom Enemésio, como afirmei, que é o nosso presidente, ele colocou para toda a Assembleia Geral dos Bispos, como todos os anos se faz, o lançamento do caderno, porque a Comissão Passadora da Terra é um organismo da CNBB. É claro que todos os bispos devem ser sensibilizados a uma questão, porque os conflitos ocorrem em todos os estados brasileiros. Sobretudo na Amazônia. E aqui no nosso regional, na sede regional, o caderno está acessível a todos que quiserem ter acesso para conhecer de perto, inclusive também saber a análise que fazemos em cima dos conflitos, onde autores, estudiosos da questão agrária brasileira, professor universitário, nos acessoram no sentido de nos ajudar a fazer as análises dos conflitos, dos gráficos, assim por diante. Eu tenho um caderno que é também muito utilizado por alunos, seja da rede secundária como dos universitários, porque é um objeto de pesquisa, de divulgação e ele é anual, quer dizer, ele é muito presente no cotidiano das ocorrências dos conflitos agrários. E, Padre Paulino, em 2014, quais foram as principais motivações para esses crimes, esses conflitos agrários? Principalmente a motivação da entrada do agronegócio no Pará. A segunda motivação é a impunidade. Quem comete, assim, violações de direitos aos camponês, tendo um histórico da impunidade, isso é um pretexto para continuar violando, expulsando e continuando essa violação que é muito grave. E, sobretudo, a concentração da terra que continua. Quer dizer, a ausência da reforma agrária como pauta de governos é um pretexto, é um viés aberto para continuar a terrível concentração. Isso, para nós, para a sociedade, é extremamente grave. E o Papa Francisco, no recente encontro com os movimentos sociais em Roma, em outubro, ele foi muito claro, emitiu um documento que a CNBB publicou das edições CNBB sobre a questão do conflito no campo. E o Papa afirmou que o grande sonho, o grande desejo da Igreja é que não haja nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direito, nenhuma família sem teto. Está à disposição da CNBB, a fala do Papa, assim como o Caderno de Conflitos de 2014. Pois é, acho que eu ia perguntar, quem quiser ter acesso a essa edição aí, o que é que faz? Sim, tem duas maneiras. A primeira mais acessível é através do site da CPT. Aliás, todas as 30 edições estão todas acessíveis no site. E quem quer o caderno impresso, está aqui na CNBB à disposição, na sede da CNBB, onde está também o escritório regional da CPT, que atravessa a Barão do Triunfo, 3151 Belém, entre o Mirante Barroso e a 25. Padre Paulinha, a gente agradece a sua presença aqui no Nascimento de Notícias, esclareceu bastante para a gente. Agora, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Padre Paulino. Obrigado. A Justiça do Pará realizou um mutirão para reconhecer o sobrenome de indígenas da aldeia Furuseco, em Vitória do Xingu. Agora, eles carregam no nome a identidade da etnia a que pertence. E, de acordo com o Tribunal de Justiça, a inclusão do sobrenome indígena nas cestidões de nascimento era uma solicitação antiga das populações Araras, Juruna e Chipaia, que vivem na área da hidrelétrica de Belo Monte. O reconhecimento da etnia no registro civil é necessário para a garantia de direitos desses povos a programas compensatórios devido aos impactos da construção da usina de Belo Monte. E agora vamos falar sobre os preços dos hortifrutis. Os produtos vendidos na CEASA aqui em Belém indicam queda nos preços quando comparado ao mês de fevereiro. Pesquisas apresentam os motivos da redução. Uma delas é a alta da safra nos hortifrutis. O abacaxi liderou as pesquisas com a redução de mais de 14%, seguido da cenoura com 10% e o tomate com 9%. A laranja-pera obteve uma redução no preço por conta da qualidade. Agora é comercializada por R$ 17,50 o cinto. Apesar da boa safra, alguns hortifrutis tiveram alta, aproveitando a procura pelo produto, como a saca do limão, que aumentou 3%. E ainda falando sobre alimentação, quando ela é realizada corretamente, traz inúmeros benefícios, principalmente se for regrada a ingestão de frutas e legumes. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Belémense consome somente 15% do recomendado desses alimentos, o que deixa em alerta os profissionais. Os dados do Ministério da Saúde revelam que os moradores da capital paraense não consomem frutas e nem verduras com frequência, mesmo tendo em sua terra uma grande variedade. Sendo apenas 15% dos moradores que não consomem frutas e nem verduras, há pessoas que tentam ir contra esses dados. Diariamente nós consumimos essas frutas, pelo café, a refeição, alvo-megras e legumes também. Eu estou numa dieta, num regime, agora eu estou consumindo mais. Agora, por que é importante consumir isso? Pela saúde, não só a estética também, que a gente tenta manter. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a população deve consumir cerca de 400 gramas de frutas e legumes diariamente, pois elas contêm muitos nutrientes para a saúde. Para esta nutricionista, a ingestão de frutas e legumes é fundamental para a saúde. As pessoas, para se prevenir de várias doenças, elas precisam consumir frutas e verduras, frutas em torno de três vezes ao dia e verduras em torno de duas vezes ao dia. Então, se a minoria da população consome, isso vai com certeza impactar na saúde da população de uma forma geral. A ingestão desses alimentos podem prevenir muitas doenças. Elas são ricas em várias vitaminas e minerais, que a carência dessas vitaminas e desses minerais vão trazer várias doenças. Por exemplo, a carência de vitamina C, de vitamina E, de vitamina D, tudo isso pode prejudicar o sistema imunológico e isso, a longo prazo, vai favorecer o aparecimento de doenças. Uma das dificuldades é que as crianças também não consomem frutas e legumes, mas parte dos pais reverteram essa situação. Os pais devem se preocupar em relação ao lanche das crianças, principalmente nas escolas. Outro problema, junto com a baixa de ingestão de frutas nas crianças, é a alta ingestão de biscoitos, a alta ingestão de refrigerantes, que se a criança troca a fruta por esse tipo de lanche dentro da escola, aí vai aumentar ainda mais a carência dela, por mais que ela consuma, de repente, uma fruta dentro de casa. É aconselhável fazer uma alimentação colorida, pois cada cor representa o nutriente, como explica a nutricionista. Você pode selecionar uma variedade de frutas pela cor. Algumas frutas vermelhas, algumas frutas alaranjadas, algumas frutas verdes, umas frutas arrocheadas, porque cada tipo de pigmento representa um nutriente a mais que aquela fruta possui. Então, é uma forma de você conseguir vários tipos de nutrientes consumindo as frutas ao longo do dia. A Previdência Social vai bloquear, na folha de maio, o pagamento de 14.309 aposentadorias e pensões do INSS de segurados aqui no Pará. Nenhum desses beneficiários ou seus parentes compareceram às agências bancárias para fazer a atualização de dados no recadastramento obrigatório. Os aposentados e pensionistas que tiverem os benefícios bloqueados só poderão sacar os valores no fim do mês que vem e no começo de junho, após concretizarem o cadastro que deve ser feito nas agências bancárias em que recebem os seus benefícios. Falando em renda, o índice de famílias endividadas e inadimplentes aumentou no mês de abril. Se comparado com o mesmo período de 2014, o indicador ainda está abaixo. O percentual das famílias endividadas aumentou mais de 61% no Brasil, de março para abril, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio. Mas ainda é menor que o índice de 62% do mesmo período de 2014. A pesquisa mostrou que quase 20% das famílias estão inadimplentes no mês de abril, inferior ao ano passado, que foram 21%. Grande parte das dívidas feitas foram por meio do cartão de crédito, carneias, financiamento de carro e casa, crédito pessoal e cheque especial. E agora vamos falar sobre o imposto de renda. Mais de 22 mil contribuintes no Acre terão de correr para conseguir fazer o ajuste de contas com o fisco e evitar as multas. De acordo com a Delegacia da Receita Federal no Acre, somente 60 mil e 5 contribuintes enviaram suas declarações para a base de dados do órgão. A meta, em 2015, era de 83 mil declarações. Faltam os ajustes de 22 mil 995 contribuintes acreanos. Lembrando que hoje é o último dia para a declaração. E você acompanha ainda nesta edição Dengue, Febre e Chikungunya somam mais de 300 casos em Belém. Mosqueiro e Outeiro terão ônibus extras nesse feriado. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. A Dengue e a Febre e Chikungunya são doenças que estão cada vez mais comum aqui no Pará. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só em Belém existem mais de 300 casos confirmados. E é preciso que a população fique atenta para os sintomas das doenças que são semelhantes. Atualmente, o Pará apresenta 1.008 casos de Dengue e 3 casos da Febre e Chikungunya. O período de chuvas no Estado contribui para a proliferação dessas doenças. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública, cerca de 90% dos casos são ocasionados por água parada. Com esses dados, a população deve ficar alerta para os sintomas das doenças que são semelhantes. Como a febre, a dor articular, a dor no corpo. Só que no Chikungunya nós não temos, assim, com relevância a dor retro-orbitária, a dor atrás dos olhos. Isso faz uma diferença. A outra coisa é que a dor articular na Chikungunya é bilateral. Se você tem no joelho, tem no outro. Se você tem no calcanhar, tem no outro. No tornozelo, tem no outro. E assim sucessivamente. Já na Dengue não é obrigado ter isso. Mas no Chikungunya é uma do que a gente pode até dizer que é um fator patognomônico dessa doença. Ou seja, é característico dela, dessa doença, é essa dor articulada bilateral. E a outra é que ele sofre uma inflamação que não apresenta as características de uma inflamação. Ou seja, o robô, a quentura, isso não tem no Chikungunya. Apenas a gente encontra o inchaço. O inchaço branco, que a gente chama, que é aquele que não tem o robô. E isso é uma característica para o nosso colega médico não confundir com a Dengue quando aparecer. O transmissor, tanto da Dengue quanto da Febre Chikungunya, é o Aedes aegypti. Não há um tratamento específico para essas doenças. Mas a população deve ajudar na prevenção. Você sabe que, infelizmente, hoje, ainda no século XXI, 2015, nós não temos um tratamento extremamente eficaz para vírus. E nós não temos um tratamento eficaz para Dengue, para Chikungunya, como nós não temos ainda para todas as nossas hepatites. De todos os vírus, como eu já disse, são tratamentos paliativos. São tratamentos, principalmente, para tirar a pessoa do sufoco. São aqueles tratamentos de suporte que a gente fala. O melhor tratamento é evitar que alguém pegue essa doença. Como nós podemos evitar isso? Tratando de não deixar o mosquito transmissor nascer. Essa é a melhor maneira que a gente tem, é a prevenção. Este doutor diz que as duas doenças são consideradas perigosas. A gente não pode nem ter, assim, uma avaliação de qual as duas é mais perigosa. Até porque a Dengue, no sentido de óbito, de mortalidade, ela mata mais do que a Chikungunya. Mas a Chikungunya mata. Só que, no outro lado, quando deixa sequela, a Chikungunya deixa mais sequela. E que a gente pensava que era por uma semana, meses, três meses, um ano. Não, pode ficar sequelas para o resto da vida. A Chikungunya é uma doença que é estudada há bem pouco tempo em relação às outras. E que, cada vez hoje, como passou a ter também casos na Europa, principalmente na França, na Itália, os pesquisadores começaram a olhar com mais dedicação essa doença. E hoje já se descobriu muitas coisas a mais do que tinha no Chikungunya. A CESPA diz que está trabalhando para que sejam reduzidos casos de Dengue e da Febre Chikungunya. Tratando com maior rigor, junto com a cooperação dos municípios, dos 144 municípios, para que nós não tenhamos uma elevação do mosquito transmissor. Ou seja, a gente tem que baixar a sua incidência. Se a gente baixar abaixo de 1%, ninguém vai pegar nem Dengue nem Chikungunya. Mas isso cabe, não só ao governo. É preciso que outras entidades tenham, é preciso que outras secretarias sejam envolvidas. Não só a saúde. A saúde pode tomar orientação, pode ficar como orientador das outras secretarias. Mas é preciso que envolva a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente, e ter uma coleta adequada dos lixos que estão. Porque hoje, 90% do Aedes aegypti nasce fora de casa. E hoje a CESPA realiza, no Instituto de Estudos Superiores da Amazônia, o Exam, uma capacitação de médicos e enfermeiros sobre o manejo da Dengue e da Febre Chikungunya, com a finalidade de orientar os profissionais quanto ao protocolo das doenças e medidas a serem adotadas. Neste feriado, quem vai sair de Belém para Mosqueiro ou Outeiro pode ficar mais tranquilo. A frota de ônibus será reforçada. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a partir desta quinta-feira até segunda-feira, cerca de 125 ônibus irão reforçar a frota que vai para a ilha de Mosqueiro. A previsão é que os ônibus saiam a cada 20 minutos ou até alcançar a lotação. Já para a ilha de Oteiro serão disponibilizados 76 veículos por dia. Os ônibus da linha urbana para Mosqueiro saem do terminal de Belém, localizado em São Brás. Já em Mosqueiro, os ônibus têm chegada e saída na rua Pratiquara. Os últimos veículos partem para Belém por volta das 22 horas. A tarifa do ônibus urbano para Mosqueiro custa R$ 3,90. Já para a ilha de Oteiro, os ônibus saem do terminal na Avenida Almirante Barroso, entre a rua Cipriano Santos e a Avenida Ceará. É importante lembrar que em Oteiro, o reforço dos ônibus vai até domingo e em Mosqueiro vai até a segunda-feira. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre o clima. O tempo continua instável nesta quinta-feira em todo o estado de Rondônia. E de acordo com o sistema de proteção da Amazônia, a zona de convergência da unidade continua sobre o estado, deixando o céu desta quinta-feira nublado e encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas a partir do período da tarde. E agora que você acompanhe a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Castanhal, nordeste paraense, o dia será de pouco sol e chuva de curta duração a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32 graus. Em Redenção, sudeste do Pará, o dia será de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuvas com trovoadas. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 30. Em Belém, o tempo será nublado pela manhã e pode chover à tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 35 graus. O prazo para quem não tem o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, fazer a inscrição termina hoje. As inscrições devem ser feitas no site do FIES. O Ministério da Educação prorrogou para 29 de maio o prazo apenas para quem já tem o auxílio e precisa renovar o contrato. Sistema do Fundo de Financiamento Estudantil registrou 249.954 novos contratos até a noite da última terça-feira. Diverso, belo e imponente, a história paraense impregnada em seu estilo e na exuberância. O Teatro da Paz pode ser incluído pela Unesco na lista indicativa brasileira de patrimônio mundial. Conheça nesta reportagem a história da primeira casa de espetáculo construída na Amazônia. O período áureo do ciclo da borracha experimentado pela capital paraense deixou muitas heranças, entre elas o glamuroso Teatro da Paz, resultado desse processo de transformação socioeconômico. O teatro nasce para satisfazer o anseio da sociedade da época, recebendo muitos espetáculos líricos. Foi construído por necessidade e com a vocação explícita de ser um teatro de ópera, ou seja, um teatro voltado para a cena lírica. E depois o teatro foi se alongando e foi albergando outros tipos de espetáculo, inclusive de teatro, que foi o primeiro gênero que se associou a essa vocação do teatro. E hoje o teatro recebe artistas populares, os grandes intérpretes paraenses, todos eles já se exibiram aqui e fazem isso de vez em quando no teatro. Quando nasceu em 1878, o Teatro da Paz tinha por vocação a arte lírica. Aos poucos, com o passar do tempo, ele foi se tornando mais eclético. E assim como sua vocação, a estrutura desse gigante que desponta no seio da capital paraense também foi ganhando novas formas. Ele hoje não é exatamente como ele foi na sua inauguração. Ele teve interferências no teto, a pintura do teto, que é do Domenico de Angelis e do Capranese. Esse teto, ele foi pintado já nos anos 80, perto dos anos 90, do século XIX. E outras interferências no teatro foram existindo, principalmente como ele é um teatro clássico italiano, aí embaixo ele até se parece um pouco com o Teatro Escala de Milão, que é o teatro mais famoso do mundo. Ele foi se afrancesando porque o gosto francês era muito forte. As mudanças também acompanham o público do teatro, oportunizando o contato de gerações com o erudito e o popular. O Teatro da Paz hoje, ele é um teatro aberto. É claro, ele recebe duas vezes por mês para concertos, para a população da sua orquestra sinfônica. Teatro da Paz hoje tem uma orquestra sinfônica, criada em 96 pelo secretário de Cultura, Paulo Chaves. E desde daí ela dá 12 espetáculos por mês, todos de graça, para difundir a cultura, da música, e além de receber escolas públicas para assistir ensaios ou peças explicativas aqui. Assim mesmo, a jazz band, que tem uma vertente mais popular, também dá um concerto por mês de graça. Isso é feito com constância durante todo, até o mês de dezembro. A construção do teatro começou em julho de 1869 com uma arquitetura neoclássica. Foi inaugurado como Nossa Senhora da Paz, referência ao final da Guerra do Paraguai, e teve seu nome reduzido para Teatro da Paz, dois dias após a inauguração. Um tesouro localizado no Centro Comercial de Belém, que merece todo o zelo. Um senhor de 137 anos, que tem que ter zelo, amor por ele, conservação intensa, e uma coisa quase que obstinada, para que ele seja a joia da coroa e o orgulho da cidade de Belém. A manhã, dia do trabalho, muitos estabelecimentos e espaços, de lazer, irão funcionar em horários especiais. Os supermercados da capital e região metropolitana de Belém estarão fechados amanhã e só reabrem no sábado. As agências bancárias de todo o estado estarão fechadas e reabrem normalmente na segunda. O shopping, localizado na BR-316, estará com as lojas fechadas. Os espaços de lazer e praça de alimentação funcionarão a partir do meio-dia até às 22 horas. No sábado, reabrem normalmente das 10 às 22 horas. Já o shopping, que fica localizado na Avenida Augusto Montenegro, amanhã estará com as lojas fechadas. Funcionam apenas a praça de alimentação e o espaço de lazer, de 10 da manhã às 22 horas. No sábado, o shopping tem funcionamento normal das 10 da manhã às 22 horas. O shopping, localizado no centro, amanhã estará com as lojas fechadas. A praça de alimentação e os espaços de lazer estarão abertos ao meio-dia até às 22 horas. Os cinemas abrem de acordo com a programação. No sábado, o atendimento é normal. As lojas do centro comercial estarão fechadas. Para quem ficar na capital e busque uma opção de lazer, a Estação das Docas estará aberta a partir das 10 horas até às 3 da manhã. O Mangal das Garças estará aberto a visitações a partir das 9 horas até às 18. O Museu Emílio Guelde funcionará de 9 da manhã às 14 horas. E o Bosque Rodrigues Alves e o Espaço São José Liberto amanhã estarão fechados. O kart é o primeiro e mais importante estágio para o futuro piloto de automobilismo. É neste esporte que a maioria dos bons pilotos se formam. Aqui em Belém, mesmo não tendo um circuito profissional, existe um público que frequentam as pistas. O kart é uma modalidade do automobilismo que muitos praticam como diversão e também por curiosidade. Eu sou estudante em área mecânica e aí tive curiosidade, porque foi no projeto relacionado a kart, então eu vim aqui testar e estou indo agora por diversão. Para quem nunca brincou de kart, o momento é de ansiedade. Eu nunca participei antes de kart e eu sempre quis correr, só que meus amigos me chamaram para essa oportunidade e eu vim. E muito ansioso mesmo, nervoso demais, mas tentando manter calmo. O kart começou a ser praticado no Brasil na década de 60. É uma modalidade voltada mais para a diversão sem ser necessariamente um profissional. Aqui em Belém, este espaço disponibiliza a prática do kart para a diversão da população paraense. A modalidade é dividida em duas categorias. A kids, a partir de 6 anos, e a adultos, a partir de 12 anos. O proprietário do espaço conta como surgiu a ideia de trazer o kart para Belém. Eu sou de Campinas, em 2008 a minha família já mexe com kart, então a gente fez uma viagem para lá e eu vi que tinha um segmento, que meu pai veio transferido para cá. O paraense gosta muito de automobilismo, corrida de carro, eles gostam muito de carro, inclusive até uma das frotas mais novas de carro do Brasil é aqui em Belém. Então eu vi que o pessoal é apaixonado por automobilismo e eu tive essa ideia. Muita gente não conhecia, alguns que já viajam muito já conheciam e foi aquela coisa de adaptação, que é um novo esporte, uma nova atividade de lazer. Aí teve que fazer todo um trabalho, tanto em propaganda, como trabalho também de divulgação e treinamento para eles. Porque é muito difícil a primeira vez sentar num kart, aí vai acostumando. Antes da corrida, todo um processo preparatório. Você vai passar por uma videoaula de 20 minutos, lá você vai entender como pilotar, as bandeiras, como se comunicar com os fiscais de pista, como manusear o equipamento. Tanto o equipamento de segurança, quanto o equipamento que seria o veículo, que seria o kart, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais são as punições. E 20 minutos, criança de 12 anos já corre. O espaço também é voltado para a família, onde os pais ficam atentos a cada volta dada pelos filhos. Eu gosto de competir, andar, dar as curvas, tipo assim. Ele me pediu para que eu trouxesse ele para ele começar a treinar aqui no kart indoor. E há cerca de quatro meses ele está participando desses treinamentos semanalmente. Ainda não fui para a pista com ele, evitando que ele sem seda. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição.